Olá, tudo bem? Se você tem um sonho de servir a sociedade, ter um cargo profissional estável e uma carreira professora, essa é a sua chance. A Polícia Militar do Estado de São Paulo abriu concurso para 2.700 soldados. São requisitos básicos aos candidatos. Ser brasileiro, ter entre 17 e 30 anos, estar em dia com as obrigações eleitorais e militares, ter ensino médio concluído e habilitação para conduzir automóveis. O salário é de 3.164 reais. As principais atribuições serão o policiamento extensivo e a preservação da ordem pública. Para realizar a sua inscrição e obter mais informações, acesse vunesp.com.br. O valor da taxa é de 50 reais. Bons estudos e boa sorte!